A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia. Operação Taxa Zero Fiat Duna, toda linha Fiat com taxa zero é só esse mês. Freta, desde mil novecentos e cinquenta e oito, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Metropolitan Mall, entre e se encante. E Unesc, multiplique suas experiências. Faça uma pós-graduação da Unesc. Acesse unesc.net barra pós e saiba mais. Arraste os símbolos tão lubrificados, de ambiente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito à bagaça que está começando. Aqui na rádio, sou maior comigo, mano, dá o ponte, em ritmo de emergência com ela. Não, olha, já gosto de um médico, né? Agora, um médico emergencista, eu adoro, né, mano? Sabe o que eu notei nesses cinco anos de programa do avesso? É que você trouxe todos os médicos que você queria, todas as especialidades para se arregar. Eu notei. Não, não, na verdade, eu já sou paciente deles há muito tempo, entendeu? Não, eu notei. Só vieram aqui porque eu já tinha ido lá. Que você quer arrego com eles. Eles são ótimos, adoro essa classe, respeito, amo. Não, eu também amo, mas não gosto de ficar vendo eles. Tu não gosta de ver eles? Não, eu respeito bastante. Mas tu não me sente mais seguro? Eu me sinto seguro com a polícia, com o médico não. Não, tendo um médico no prédio, tendo um médico na vizinhança, médico na família. Na minha família, porque nas minhas amizades, assim, a minha turma não tem nenhuma médica, tá? Ah, nenhuma, assim, nenhuma foi, assim, grande. A gente fala, nossa, nenhuma, né? Nenhuma, sobrou. Sempre tem, né, na turma, né? Uma médica, né? Na minha família sobrou uma, graças a Deus. Na minha família é uma médica, a minha prima virou médica, graças a Deus. Não, mas na família eu tenho várias também. Ah, tem várias? Estou esperando, sim. Sabe aquela coisa que eu sempre quis ser médico pra um restaurante, o cara cai engasgado, eu dizer, eu sou médico, calma, tá tudo certo. Tá tudo certo. Sabe aquela coisa, assim? Parece que não pode encostar, né, doutor? Não encosta que eu sou médico. É, na verdade, já aconteceu algumas vezes comigo isso. Já aconteceu? De a gente passar mal em algum ambiente. E daí você estava sempre sozinho ou tinha mais gente? Não, geralmente sempre sozinho mesmo. Sempre sozinho? Tá bom, programa do avesso no ar hoje com médico emergencista aqui, com brother, com bar, com tudo junto, misturado, empreendedorismo, tudo certo. Agora, tem uma ligação de emergência pra gente. Antes da gente apresentar o nosso médico. E é uma ligação de emergência que tem um negócio muito bom pra falar. Tem taxa zero, tem taxa zero. Isso não é emergência, então? Fiat Duna, vamos conversar com o Léo. Alô, Léo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Falaram que você tem a melhor condição do mercado pra gente trocar de carro. A hora é essa, Léo? A hora é essa, gente. Mais uma vez a gente tá vindo pra convidar todo mundo. Final de semana, operação taxa zero aqui na Fiat Duna. Toda linha Fiat com taxa zero, além de preços excepcionais, preços muito bons. Linha 2020 já no mercado. Esse final de semana, super feirão, de sexta até domingo, das nove às cinco da tarde, sem fechar o meio-dia. Vem todo mundo aqui pra Fiat Duna com uma ótima avaliação do seu semi-novo. Condições imperdíveis, Pitch. Ô, Léo, eu quero saber o seguinte, qual o carro mais surpreendente que a Fiat lançou nos últimos anos? Aquele que todo mundo caiu de pau, ficou de boca aberta. Qual foi? Ah, hoje, sem dúvida nenhuma, é a Fiat Toro, mano. Ô, Léo, eu tô apaixonada pela Toro Branca, né? Daí parece que onde eu vou tem uma Toro Branca na minha frente. Tem dez Toro Branca, né? Não, sempre. Eu só vejo esse carro. Ô, Léo, mas tem cara que compra Toro, que não é pra usar como utilitário? Gosta só pra passeio? Sim, com certeza. Muita gente hoje... É que ela é um carro que... Ela é uma picape, mas ela tem o conforto de um automóvel. Ela hoje... As caminhonetes grandes hoje, ela é suspensão... Na frente, ela é suspensão independente e atrás ela é eixo rígido. Então, eles causam um certo desconforto, trepidação na viagem e a Fiat Toro não. Ela é com suspensão independente e atrás. Então, tu tem uma picape robusta, com capacidade de carga de uma tonelada e o conforto de um automóvel, de uma SUV, de um carro de passeio. Mas daí eu posso comprar também a Toro como utilitário, aquela história. Posso comprar também pra botar uma patente, né? Pode comprar. É por isso que ela tem essa capacidade de carga. Inclusive, hoje ela tem um desconto diferenciado aí pra produtor rural e CNPJ, que tem feito com que ela seja a caminhonete hoje mais vendida do mercado e tá na liderança do mercado hoje nesse segmento. Ô, Léo, eu vi um prospect de uma Toro fechada. Ela vem pro Brasil ou não? Tem previsão? Lindíssima, cara. Lindíssima. A Fiat, na verdade, até 2021 aí, ela vai lançar três SUVs no mercado. Então, é uma SUV pequena pra concorrer hoje com a HR-V, com Jeep, com Tracker, nesse segmento. E ela vai lançar uma Sete Lugares também, uma Mediane. Uma Sete Lugares grandona daquela, grandona. Isso, é. E tem daí, tem a flashback ali, que foi apresentada no Salão do Automóvel em São Paulo. Que é assim, tá todo mundo na expectativa aí, na esperança, que até 2021 ela vai estar aqui na concessionária pra gente poder vender e começar a ver circular aí na região de Cristina. Tá, mas fala o seguinte. Enquanto não chega essa novidade, você vai comprar uma Toro, vai comprar o quê? Um Argo, um Cronos, o que mais o cara vai comprar? Hoje nós temos, né, como tu já falou, esses carros, tem o Fiat Mobi, temos a Palicende, temos o Doblô Adventure, linha utilitária, a gente tem Ducato, Fiorino, Estrada, Estrada Cabine Dupla, a única picape da categoria que vem com três portas e capacidade de até cinco pessoas. Líder de mercado também, já há mais de 15 anos. Então, assim, ó, produto que pra todos os gostos não falta. Então, Léo, pra encerrar, pra aquele cara que tá em dúvida ainda, fala quanto é que economiza, tá, o Mobi. Vai, fala quanto é que ele faz por lito. Fala pra galera ouvir isso aí, pra galera ok, e pra Duna agora. Ó, o Fiat Mobi hoje, ele tem duas vantagens que ninguém tem. Primeiro que ele é o carro mais barato do Brasil hoje, a gente tá com uma promoção a partir de 31,990 e com economia de até 25 km por litro. Então, assim, ó, é economia de moto, né, mano? É. Vem pra cá que preço e economia é só na Fiat Duna. Fechou, Léo. Então, ó, taxa zero esse final de semana, tem feirão, tem novidade, tem carro. Você só não troca de carro se você não quiser. Valeu, meu bruxo, ó. Valeu, um abraço. Show de bola, viu, Pitty? Tens uma Fiat Toro, Xandão? Não, ainda não vou. Mas pode ter. Não, mas médico dá pra ter. Médico dá pra ter duas na garagem. Alexandre Costa, o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pitty. Boa tarde, mano. Boa tarde a todos os ouvintes da Somaiora. Se tiver rolando alguma emergência agora, tem alguém lá pra socorrer? A gente não tá te tirando do habitat natural? Tá tudo certo? Hoje, o período da tarde, é a minha tarde de folga aí. Tá, não nos deixe com culpa. Aí você vem pra cá. Beleza. Dá pra dar um ao vivo na rádio aqui que a gente chega até o local lá. Vai ter pôr Contrico ligando. Tá legal, eu quero saber, dá tempo do médico curtir um carro bacana, se ele comprar ou não? Ou a vida é muito louca, Xandão? A vida é corrida. É um pouco louca, sim. Mas nem que seja de um plantão pro outro, dá pra gente curtir um carro legal, né? Dá pra dar um dia, sim. Deslocamento desde o hospital. Por que você escolhe ser médico? O que eu falo? Médico de emergência? Isso, médico de emergência. Tem algum nome mais bonito, assim? Emergencial Tolotista? É, na verdade, nós... Emergencista, né? Emergencista é uma especialização que foi a nova agora, que aconteceu há pouco tempo no Brasil, mais precisamente. No mundo já é uma especialidade de mais tempo. O médico emergencista é mais, digamos assim, mais visado e até mais valorizado que em outros países. Mas agora a gente começou a implementar isso no Brasil. E é uma especialidade que só tende a crescer aí devido ao H-O do paciente, que é o H realmente importante, que esse é o médico de emergência que atua, né? Tá achando que o emergencista tem que saber um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. É tipo o jornalista, que os jornalistas cobram isso, tá? Ah, mas o jornalista tem que saber de todos os assuntos. É, mais ou menos por aí. Digamos que é o jornalista sem o microfone. Com mais dinheiro. Machadão, como é que você decide, cara? Como é que você decide? O que que o cara tem? Porque eu imagino o seguinte, na hora que você vê o cara, o cara vai ter um sintoma. Só que o que eu imagino é que um sintoma deva ser comum pra uma série de doenças. Não é uma febre. Uma febre, bom, um milhão de coisas da febre. Positivo. É, uma dor na barriga, sei lá. E o tipo de dor dá em várias patologias. É, e como é que você consegue identificar rapidamente o que é cada coisa? É, na verdade, isso é muito estudo e bagagem mesmo, né? A gente, no dia a dia, vai vendo inúmeros casos, né? Eu trabalho hoje na emergência do Hospital São José em Criciúma, na emergência do Hospital São João Batista e sou médico do Alteim Móvel do Samu também aqui, atuo geralmente, principalmente na região de Criciúma e, às vezes, praticamente, na região de Dovar e Aranguali também. Na verdade, isso é estudo e bagagem, né? Às vezes, um pouquinho de feeling, um pouquinho de cheiro mesmo, que eu digo... Eu também sou preceptor e professor do último ano de medicina aqui da Unesc, né? Então, é o que eu digo para os meus alunos. Eu digo, olha, às vezes é conhecimento, bagagem, vontade de salvar vidas e de realmente querer ajudar as pessoas e cheiro, tem que sentir um pouquinho de cheiro das coisas para poder distinguir o que é um sintoma de cada coisa. Na faculdade, por exemplo, vocês ganham poder de visão de raio-x? Porque eu já fui em alguns médicos que eles nem encostaram em mim. Antes de eu sentar, eles já falaram o que eu tinha. É. O que acontece, às vezes, é... Assim, na verdade, o exame físico é bem importante em vários casos. Mas eu vou te ser sincero, que, assim, com um bom tempo e bagagem... Dá só uma olhada para a fuça. O paciente chegando no consultório, a gente consegue saber 34% daquilo que a gente... É mesmo? Porque, na verdade, o jeito que ele caminha, o jeito que se movimenta, a face, às vezes, de dor ou não, e relacionado à queixa que logo em seguida ele nos fala, pelo menos, falando por mim como médico, quando o paciente está entrando, eu já estou visualizando N coisas ali. Até porque, infelizmente, às vezes, a informação do paciente chega um pouquinho deturpada para nós. Se a gente conseguir elucidar, isso dificultando ainda mais fechar o diagnóstico. Mas deve ter casos que dão meio que um nó na cabeça de vocês. Tipo, que estranho, o humano está aqui, não sente dor e quem tinha o que ele tem, não... Com certeza, né? Cada paciente é muito... Esses são os que desafiam vocês, Jandão? Cada paciente é muito individual, né, Peti? Então, assim, às vezes, a gente tem casos que a gente sabe, assim, é o que eu digo, às vezes, escutido com os residentes ou com os alunos, eu digo, bah, ó, isso não está legal. A gente não sabe o que é ainda, mas vamos descobrir. Tá certo, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa. E, às vezes, é uma coisa muito insidiosa, um apendicite muito inicial. Até segunda-feira, teve um caso com um paciente masculino de, acho que, 30 e poucos anos. Mas é o que eles falam masculino, sabe se é masculino? Eu gosto... Eu adoro humilhante. É, a gente acaba usando esses termos por questão, né, até de preservar a identidade do paciente, né? Então, a gente tem um masculino, 35 anos, uma dor bem inicial. Os exames completamente normais, de sangue, rachituridemia aguda, marrachituridemia aguda. Ele tinha uma queixa muito inespecífica. Quando eu palpei a barriga dele, eu falei, ó, isso aqui é apendicite, vai ter que ir para a faca. Só no mar. É, aí... Até a esposa dele, mas será, doutor, o exame não está normal, não sei o que. Eu falei, ó, nós vamos fazer a tomografia e vai fechar a apendicite. Liguei para o radiologista, ó, Xandão, tem um apendicite fase inicial aí e vai para a faca. Eu falei... Mas tu falou nessas palavras, vai para a faca? Vai para a faca. Para a esposa do masculino, tu falou, olha, o seu esposo vai para a faca? É, infelizmente o doutor Xandão é meio nesse sentido mesmo. Eu digo, ó, sinto muito, mas vamos ter que passar a faca aí. É, eu uso esse... Não sei, Xandão, gostei de ti. Eu uso esses termos aí. Xandão, Xandão, como é que vocês médicos definem escala de dor? Porque, por exemplo, eu nunca senti a dor do infarto, então eu não sei qual é a escala de dor de ápice. Certo. Para mim, a dor que eu estou sentindo muitas vezes é a maior dor do mundo. Se ele está doendo muito, você... Pô, pá, né? Senão não tem... Dá vontade de dizer assim, não, senão não tem ninguém vindo aqui, né? É, como é que vocês definem, cara? Existe uma escala, né? Existe, na verdade a escala de dor... Então, essa é a questão da leitura que a gente faz, a leitura de faces, a própria... O que que às vezes acontece? Também tem muito paciente que, às vezes, somatiza um pouco mais de dor, tem alguns que são mais sensíveis à dor, então geralmente eu tento fazer o quê? Para poder não errar na escala da dor, quando eu estou examinando um paciente, eu tento conversar e distrair ele daquele movimento que eu estou fazendo naquele momento, porque aí se tiver dor, não tem como ele vai reagir com faces de dor mesmo, né? Agora, isso é muito variável de paciente para paciente. Tem pacientes que já chegam com infartos severos, sem grandes queixos de dor e tem outros que às vezes... Mulheres, né? Mulheres. Se é os homens, os homens eles chegam com mais dor, doutor. É, vou ser sincero, assim, as mulheres realmente são mais, na média geral, elas são mais, menos vulneráveis à dor que os homens. A gente se depila, a gente tem filho, são muitas dores nessa vida. Mãinha, por exemplo, tem aquele paciente que você está de boa, o cara está lá, deitadão, na hora que o médico chega, bah, parece que o mundo acabou. Não, eu já vi isso acontecer. Quando o médico chega, quando o médico chega, parece que o mundo acaba. É, tem vários pacientes assim, infelizmente, e isso é um problema, até eu comento isso com os meus alunos, porque a questão do que aqui acontece, isso acaba às vezes te levando para um viés. Ou tu hipervalorizando uma dor que não tem nada de grave, ou tu hipovalorizando uma dor que talvez seja importante e que naquele momento tu acha que, ah, é mais um somatizando uma dor importante. Agora tem vários, tem pacientes que, infelizmente, quando chega o médico, ah, faz aquela fáscia de dor gigante, ou às vezes brigou com o marido ou com a mulher em casa, aí quando chega o cônjuge, pá, aquela choraçada, e está morrendo, e chama todo mundo, e berra, e xinga todo mundo da enfermagem, xinga médico, xinga tudo. Rola isso aí, rola esses barracos. Rola um barraco de vez em quando? Infelizmente, sim, isso é uma grande pena, assim, que a gente está ali, né, nós, os médicos, a equipe de enfermagem, toda a estrutura do hospital, o pessoal da vigilância, as meninas da recepção, eu entendo que as pessoas chegam no hospital com uma, né, vendo o familiar com dor e quer que tudo seja resolvido em segundos, mas existem coisas que, procedimentos que precisam ser feitos e precisam ser daquela forma, porque senão vira zona, né. E, então, assim, de vez em quando a gente, infelizmente, tem que chamar até a polícia militar. Tem que chamar mesmo a polícia? Já, já chamamos algumas vezes. Mas tu já exigiu respeito do paciente? Olha, senhora. A testa mãe dele. Olha, senhora, a gente, bom, pra quem manda ir pra faca, né, o chandão deve dizer esse negócio é o seguinte, eu tô aqui pra te atender e tu me respeita. É, já aconteceu várias vezes e já, umas duas ou três vezes, assim, infelizmente nós tivemos que, assim, partir pras vias de fato, tentar conter fisicamente o paciente mesmo. É mesmo, cara? É isso mesmo. Nunca, Rolo, mandou alguém levar uma injeçãozinha, assim, um buscopampo, dar uma chapada? Ó, leva essa véia aí, dá um buscopampo pra ela pra chapar ela. Não, pra chapar não, mas a gente já teve que sedar vários pacientes por questão de agressividade mesmo, né, paciente em surto psicótico, paciente em abstinência de drogas. Mas daí o cara tá numa coisa que não tá na consciência dele, né, chandão? Alguns sim, alguns, infelizmente, não. Alguns a gente tem que sedar porque são agressivos ao ponto de comprometer a segurança minha e da minha equipe que trabalha comigo, né. Daí a gente tem que sedar pra, obviamente a gente não tem poder de polícia, né. Então até a polícia chegar, a gente tenta conter, pegar um acesso e sedar o paciente mesmo. Rola de amarrar o cara, às vezes, na maca? Sim, com certeza. Depende do procedimento, você tem que amarrar o cara? É, a questão da contenção no leito, se eu amarrar, né. É, mas se você fala amarrar, você tá falando vai pra faca, pô, a contenção dele. É, mas hoje em épocas de processo, a gente fala amarramos teu familiar, é complicado, né. Então, assim, a gente contém no leito, às vezes, por segurança pro próprio paciente, pra que ele mesmo não caia, não se machuque ou se automutile, né. Em casos, às vezes, de tentativa de suicídio ou de surto psicótico. E por questão de segurança também da equipe, né. Mas geralmente a gente tende, no meu plantão pelo menos, a gente tende a sedar os pacientes mesmo. Que aí é mais tranquilo, assim. Não, as séries de medicina eu não gosto, cara. Tu gosta ou não? Eu não gosto, eu gosto. Tu vê algum... Qual que é a famosa que todo mundo vê? É, plantão médico, house, sei lá. É, tipo assim, o house é uma coisa que ele dá até um norte legal em alguns casos, assim. E vê casos muito específicos, obviamente, que eles conseguem concentrar um programa de uma hora em um único paciente. Se eu fizer isso em São José, morre uns 30, pelo menos, né. Então, a gente fica lá que ali é uma coisa muito surreal e uma realidade muito dos Estados Unidos. Na verdade, todos, né. Até brinco com meus alunos. Dizemos, ó, que negócio, jalequinho branco, cabelinho esvoaçante, é só água e zanatoma. Aqui não existe isso aí. Aqui é loucura. Aqui é suzão, aqui é faca na caveira. Aqui é vida real. Vida real, é isso aí. Tanto que o meu... O pessoal até brinca, mas o meu... A minha roupa, digamos assim, eu fiz um pijama cirúrgico, o meu é preto, né. Pijama cirúrgico preto? É, preto. É a morte entrando no centro cirúrgico. É isso. Mas é bom que ela já entra, porque daí se ela for embora, pronto. Porque também se é pra vir, já vem, né, Chandão? O cabuzi vai com uma foice, chega no centro cirúrgico e não sobra um. É meio que minha identidade, minha, assim, a roupa preta mesmo. Uma coisa que sempre, desde a época do SAMU, o pessoal sempre fala, ah, fala Chandão, fala... Faca na caveira, Faca na caveira. Chandão é dos meus. Chandão é dos meus. Se eu fosse médico, eu só ia andar de preto. É, Faca na caveira, né. Faca na caveira. No começo alguns se assustam, mas depois o pessoal já... Oh, aquele médico de preto, já viu até meio que identidade. Eu vi um prospecto de uma roupa de médico, que é, por exemplo, na Europa, vi que tá se usando, por exemplo, é camisa sem manga pro médico, entendeu? Um colete simples e não tem mais jaleco, tu entende? Porque justamente pela mobilidade, pela complexidade... É, eu particularmente não uso jaleco, no meu caso, né, eu uso só esse pijama cirúrgico preto mesmo, eu uso na emergência. É aquela igual aquela roupa azul? Claro, sim. Isso mesmo, isso mesmo. Só que a minha é preta, né. Mandei fazer preta. É que aquela azulzinha dá uma bad, né, botou aquela roupinha ali. Ah, gente, já tá ruimzinha, daí fica feia aquela camisa. Fica descorada, né. Bunda de fora, ai, terrível. Aquela bunda de fora, é humilhante. Aquela ali amarrada atrás, na frente, é triste. É, mas é o procedimento necessário pra facilitar... Porque é pra todo mundo, né, Jardim? É pra todo mundo. Eles te lavam, passam uns negócios em ti, botam aquela roupa... Nem sabe o que fazem contigo, né, mano? Ah, tu dormiu, capotou, já era. Não tem essa, mas... É, mas depois que a gente cedou, teu corpinho nos pertence, né, mano? É, de vocês. Tu já passou por algum procedimento, você ou não? Como médico? Não, ainda... Como paciente, tu diz? É, como paciente. Não, graças a Deus eu não precisei, nunca passei por cirurgia. Graças a Deus eu nunca caí na mão do médico, né? Tava aqui, tá aqui hoje. Jandão! Faca na caveira, doutor Alexandre Costa. Baita profissional, um abraço do pessoal do Saerte. Eu mandei um abraço pra turma do meu prédio que tá me ouvindo. A Cátia Mondar tá dizendo, essa é fera mesmo. Ao mesmo tempo que ela faz a entrevista, eu não vi se ela tá nos respondendo aqui com mensagem no grupo do condomínio, viu? Você viu no condomínio? Olha, um abraço pra Cybele, minha, a nossa fotóloga, tá ouvindo, tá ouvindo o programa maravilhoso. Beijo, Cí, saudade de você. Saudade, a gente já volta aqui no Avesso. Olá, sou o Zaquim Balari, da comunidade Minei Baxia. Shalom a você que está ligado no Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc. Já voltamos, Pit Burgonde. Programa do Avesso. Avesso, que dia é hoje, vamos saber? Vamos ver que dia é hoje. Hoje é dia do médico? Agora, no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia, que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ah, e vamos jogar baralho. Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento, PetCT Clinimagem. Precisão em diagnósticos na luta contra o câncer. Dugas Pizza Delivery. Um jeito novo de fazer pizza. JP Boutique de Carnes. E Parrilha del Fuego. Onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno. Mas quem nasceu hoje? Zé Calo. Quem? Zé Calo, do tigre. Zé Calo do tigre? É tigre, é. Comprei por 36 anos. 36, 36 anos. Não, ele tem mais. Não, tem 36. Tá, vai. José Sarney, 88 anos. Barbara Streisand. Se atendesse o Sarney, você tratava ele bem? Fiz um julgamento, então, na verdade, tem que tratar todo mundo conforme. Todo mundo? Não interessa, Xandar. Para o Sarney é o amor de alguém, tem que tratar ele bem sim. Essa é a palavra-chave. Todo mundo é o amor de alguém. Nossa, que frase bonita, pide. Todo mundo é o amor de alguém. Agora, imagina o desafeto de tantos também, né? Não, mas é mais recupência, né? Até a pior pessoa pra ti é alguém amar, né? Sim, com certeza, né? Não adianta, né? A Ludmilla tá de aniversário hoje, 24 anos. Hoje é o dia do boi. Dia nacional da família na escola. Olha a cara do Xandão se ele não gosta de um boi. Opa, churrasquinho. Olha aí, ó. Ele gosta de um boi. É uma plantação de picanha. Quem não gosta? Quem não gosta, né? Dia internacional do jovem trabalhador. Hoje com a gente o Xandão Faca na Caveira. Doutor Xandão. Estamos amando o programa hoje. Aqui a Pathy, irmã do Xandão. Aqui na produção de docinhos pra um evento hoje. Opa, Pathy, manda aí pra gente. E vocês fazendo a minha tarde ficar top. O Xand é um ser humano único, melhor pessoa e profissional. Tem mais mensagem aqui. Doutor Xandão is the best. Baita profissional, grande amigo. Parabéns ao programa do Avesso. É um barbudo aqui, não assinou. Não sei quem é. Tem mais mensagem aqui. Peraí, peraí, peraí. Abraços, Pitmano. Vocês são maravilhosos. Tá, isso aqui a gente não precisa falar, né? Abraço no Xandão. Sou enfermeira, socorrista. Trabalhei com ele. Baita profissional, além de um ser humano maravilhoso e grande guerreiro. Meu nome é Carla. Pensa no coração grande. Ajuda muito a todos que necessitam. É humilde. Beijo pra Carla. Tem uma pergunta quente aqui pro Xandão, olha só. Pergunta pro médico se ele é a favor ou contra a eutanásia e aborto no Brasil. Polêmica. Antes de responder essa polêmica, eu vou só mandar um abraço pra galera toda que tá mandando mensagens pra nós. Tu irmã faz docinho pra ti? Faz docinho. Na verdade, ela tem a parte doces, ela produz doces. Isso, e o Rodinei foi que te mandou um abraço. Opa, manda um abraço pra todo mundo aí. Abraço pessoal do SAER, SAMU, Bombeiro, Polícia Militar, que a gente trabalha junto aí dia a dia na guerra. Pessoal do São José e São João Batista também. Então, na verdade, eutanásia é uma coisa que não é regulamentada ainda no Brasil, né? Mas eu sou a favor, sim. Eu acho que é muito triste. Eu sempre digo pros familiares, dos meus pacientes mais graves, que eu fiz medicina foi pra protelar a vida e não protelar sofrimento de ninguém. Então, eu acho muito injusto, às vezes, a paciente tá num estado terminal e, às vezes, a gente vê que a família, alguns que não entendem muito bem como é que funcionam as coisas, querem tentar de tudo. E é o que sempre deixei isso muito claro pra minha família. Meu objetivo é, se um dia eu estiver nessa situação, me deixem partir. É um pedido meu. Já aconteceu de pacientes que eu chegaram em parada, eu acabei reanimando porque não sabia o desfecho. Reanimamos o paciente, acordei ele, estubei, era um plantão mais prolongado, de 24 ou 36 horas seguidas. E ele pediu ao doutor, por favor, se eu parar de novo, não me traz de volta. É um paciente com câncer terminal e... Como é que você faz no caso desse, cara? Eu disse pra ele, é o teu desejo? Tu tem ciência disso e tal? Eu digo, então a gente vai só usar as medidas de suporte. E foi o que a gente fez. Que decisão, esse não. É porque a gente tem que respeitar a dor do outro, né? A gente nunca sabe quanto dói pra aquele ser humano. Então, às vezes, a gente sabe de alguns prognósticos bem desfavoráveis, ou pacientes acamados de longa data, com várias doenças. Então, acho que aquilo, assim, ele já está sobrevivendo e não mais vivendo, né? Agora, em relação ao aborto, eu sou contra. Eu sou contra o aborto porque, com raras exceções que a própria lei já defende, que é a questão de um estupro, ou alguma coisa nesse sentido. Ou a anencefalia, que aí pode conseguir via judicial, né? Porque também você vai estar protelando um sofrimento daquela família, né? Com aquele bebê. Agora, do contrário, eu acho que hoje a gente tem tantos métodos contraceptivos que você não quer engravidar, é só se cuidar tanto pro homem quanto pra mulher. Então, acho que isso não é legal. Muito caso perdido, você já pegou, Xanão? Que você, como médico, se decepcionou? Em que sentido tu diz? Não, eu dizia assim, pô, não dá pra eu fazer mais nada, sabe? Aquela coisa de dizer, tentei tudo o que eu podia e não... Sempre dá pra fazer alguma coisa. Eu acho que sempre dá pra fazer alguma coisa. Nem sempre aquilo que a gente gostaria, né? Às vezes a gente vê pacientes jovens que vão a óbito porque a gente é só uma pecinha aqui embaixo, né? É o chefe lá em cima que manda. Então, a gente tenta mexer naquilo que é possível, salvar quem pode ser salvo, mas quem não pode ser salvo, tentar pelo menos amenizar a dor e sofrimento desse paciente. Mas já ouviu muito milagre divino? E aí, não sei das suas crenças, mas tipo, coisas que aconteceram que tu diz, gente... Eu sou católico de batismo, mas não frequento hoje nenhuma igreja, na verdade. Mas acredito em forças superiores, né? Acontece umas coisas assim no hospital? E sim, a gente vê muitos pacientes que às vezes a gente acha que vão ter desfechos ruins e acabam tendo desfechos fazvoráveis, até indo de alta com as suas famílias e essas coisas todas, né? E eu acho que é uma frase que eu sempre uso quando possível, quando eu não tô de plantão na noite de Natal, junto com a minha família eu sempre uso essa frase. Eu sempre digo, olha, agradeço a Deus por eu estar aqui com vocês hoje, nossa família estar aqui hoje, e também porque muitas famílias estão com seus entes queridos na data de hoje, porque eu e minha equipe estávamos lá naquele dia. Eles não sabem nem quem eu sou, quem eu sou. A maioria dos pacientes, o médico de emergência tem muito disso. Muitos pacientes nem não sabem o que passaram na nossa mão, porque estavam tão graves naquele momento que simplesmente aquilo não foi gravado na memória deles, né? É o que eu sempre brinco, a toalhinha com o nome bordado do médico, quem ganha é o médico assistente lá do andar, que ficou com ele 10, 12 dias depois e ia ter saído da UTI. Mas ele só foi pra UTI, só foi pro quarto, só vai pra casa, porque nós estávamos lá naquele primeiro lugar daquele paciente, naquele momento mais crítico dele. Oxê, não, já perdeu muita gente na tua mão, cara? Já. É inevitável, não tem jeito, cara. É inevitável, o médico diz, ah, no meu plantão não morre gente, pá, ele tem que rever os conceitos dele. A gente é, como eu digo, a gente é médico, a gente não é Deus. E você muitas vezes gostaria que o teu dia tivesse 100 horas, em vez de ter 24, como médico, dizer, pô, eu podia ter, eu posso ficar mais? Eu acho que, na verdade, muitas vezes eu fico mais. Fica mesmo? É, às vezes eu tô no meio de um caso mais crítico, mesmo que, ah, deu 19 horas a troca do plantão, eu acabo ficando um pouco mais e atendendo um pouco mais e fazendo um pouco mais daquilo que eu acho que pode ser feito. Só que meu mês tivesse um pouquinho mais de horas, até pra curtir um pouquinho mais da minha vida pessoal e da minha família, que inevitavelmente manda um beijo pra minha esposa, pra Vani, pro meu filho, pro Vitão, o Caveirinha, o pessoal conhece ele pro Caveirinha já. Xandão, Vitão, como é o nome da esposa? É, Vani, Vanilce, mas aí eu chamo de pessoal de Vani. Tudo, tudo. Vanão, Vanão. Vanão, tem alguma coisa, agora tu, inclusive, montou um bar. É isso aí. Não bastasse tu já não dormir do hospital, agora tu tem um bar, Xandão, conta pra gente. É verdade. Não é um bar, não é um bar, é um pub. Bar é boteco, um bêbado, lá tem bêbado de classe. Tem bar, é outro nível. Mais ou menos por aí, mano. É isso aí, Pit, é isso aí, mano. Na verdade, a gente, minha família, meu irmão, hoje o gerente da casa e meu sobrinho, é o homem do caixa, o financeiro lá, o Ricardo e o Marcelo, um abraço pessoal lá. Cardão e o Marcelão. É isso aí, mandar um abraço pra mim pros funcionários do Brothers Pub lá. São pequenininhos igual tu, assim? É, tudo na mesma linha. É tudo na mesma linha, assim, segurança de boate, né? Então abrimos o Brothers Pub, que na verdade foi uma visão da família em um conjunto. Houve a necessidade, a gente viu nisso uma oportunidade. No momento de dificuldade, a gente viu uma oportunidade e criamos o Brothers Pub. Estamos aí em torno de uns seis a sete meses na cidade, inauguramos em setembro do ano passado. Tá feliz, Xandrão? Tá bacana? Tá bacana, tá bem legal. A gente, claro, tá crescendo, tá começando, né? É um bebezinho ainda de seis, sete meses. Mas graças a Deus, as noites aí de quinta, sexta e sábado já tem sido bastante de volume. Mas é um mundo que você não conhecia. É um mundo que você conhecia de tomar. Do outro lado, do outro lado, é do outro lado. Mas aí é outro esquema, você tem que administrar. É bem diferente. É bem diferente. O tanto do outro lado é bem diferente. A gente vê a questão de toda a logística que isso envolve, né? De alimentação, de... E eu sei uma coisa que a gente sempre cuida muito no Brothers Pub é isso, assim. A qualidade da alimentação, a qualidade das bebidas. Porque é, que eu digo, o cara tem que... Nós, sempre que cobrei dos nossos funcionários lá, a gente se alimentar e beber qualquer coisa e comer qualquer coisa no nosso pub de olho fechado. A gente tendo essa qualidade, qualquer cliente lá vai estar sendo bem servido e bem alimentado. Você aceita bem a reclamação? Depois de qualidade, perfeitamente. É, porque como médico você escuta muita reclamação, imagina. Sim, sim, perfeitamente. Já aprendeu, já deu aquela... É, bem tranquilo, assim. É o que a gente tem que... E quando a reclamação é construtiva e a gente vê que realmente poderia ter melhorado alguma coisa, tanto na vida médica como no Brothers, a gente tenta da mesma forma, no mesmo momento, tentar corrigir. Tem algumas reclamações que são simplesmente porque a pessoa gosta de reclamar e não tem muito o que fazer, né? Tem pessoas que são assim. Mas a gente lida muito bem com isso no dia a dia. Ó, tem médico e músico na escuta, dizendo show, o Alexandre é meu ex-aluno e agora me contratou pra tocar no Brothers, o Sasso. É, é isso aí. Abraço aí pro Rock in 2, né? Rock in 2, dermatologista e músico. É isso aí. Já esteve tocando com nós no Brothers lá e esse mês estão lá de novo. Inclusive, tô convidado aqui a Pete e o Mano oficialmente aqui pra fazer uma visita no Brothers lá e conhecer a casa e a todos os ouvintes da Som Maior também. Fica ali próximo ao Colégio Michel, do lado da Radar. Vamos prestigiar de terça a domingo, das 6h da meia-noite. Estamos abertos lá, das 18h da meia-noite. Ó, o ouvinte mandou o seguinte, mano. O Potter da Atlântida acabou de enviar um grande abraço pra Pete e pro Mano. O Torres não pega a Som Maior. É porque a gente entrevistou ontem o Potter, um baita programa, mas vai pro ar futuramente. É, a galera vai, olha, vamos curtir, um programa massa. Genial. Vai pro programa. Que cara raiz, divertido hoje o ouvinte tá dizendo. O ouvinte. O ouvinte? O que mais, vai? Um grande abraço ao Xandão dos seus amigos da Asgem. Da Asgem, da Associação Sergião de Moteísmo. Asgem. Valeu, irmão, é o Bonjolo. Opa, um abraço, Bonjolo. Isso aí, na verdade, hoje eu tô um pouco afastado das atividades escaladas, mas escalei por muito tempo. Antes, curso de medicina, inclusive, eu cheguei a ministrar alguns cursos técnicos verticais aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e escalei várias montanhas aí. É uma sensação incrível. O Rodinei tá... Nunca foi pra Everest. O Rodinei tá vindo pra gente fazer a entrevista com o Xandão em inglês, que ele é um aluno dedicado. Ah, é um aluno bem inglês? É o meu aluno... Não, não, não. Por favor, ô professor, você quer me quebrar ao vivo aqui, né? Tá, mas qual montanha mais alta você escalou? Na verdade, assim, antes da medicina eu tinha um projeto de escalar os sete cúmios, as aí, posteriormente, a medicina, a gente acaba mudando o foco da vida, mas o Aconcago aqui na Argentina, né? A transição Argentina-Chile ali, que é a montanha mais alta fora do Cordilheiro do Himalaia, que é onde tem o Everest, né? A montanha do Aconcago tem 6.962 metros de altitude. É bem altinha também. É bem altinha também. Dá uns 70 luz cavaleiros em cima do outro. Você já fez lá? Não, esse é um sonho que ainda não me fugiu mais pra frente, aí, se Deus quiser, eu pretendo alcançar. Mas mesmo depois de filho, depois de ter o filho, Xandão? É, isso pesa bastante, sabe? Isso pesa bastante. Falei pra minha esposa que ia levar o caveirinho pra escalar comigo, ela já tá com o coração na mão, mas ela já escalou comigo também. Minha esposa é parceira pra várias coisas e já coloquei, inclusive, ela na escalagem. A gente foi escalar, já junto em lajes, claro que antes do bebê também, né? O que mais de perigoso você quer fazer? Pular de paraquedas, sem paraquedas? Não, não, sem paraquedas eu acho que é mais difícil, assim, né? Escalar pra que escalar, cara? Pra que você vai escalar, Xandão? Eu vou te dizer que escalar é uma sensação muito prazerosa, assim, contato com a montanha, estar em lugares que nunca ninguém esteve antes é um negócio realmente bem interessante. Tipo o SUS, assim, legal. É, o SUS também é uma guerra muito legal também. Sou apaixonado por emergência e amo o que faço. Ele já salvou pacientes na Serra do Rio do Rastro fazendo rapel, foi uma grande aventura pelo SAMU. É verdade, na verdade, a gente do SAMU, a gente não tem essa preconização de descer até o local. Isso geralmente é a equipe do Corpo de Bombeiros, que são parceiros nossos, nossa viatura, inclusive fica lá no quarto batalhão, manda abração pra galera lá, tudo, faca na caveira junto com a gente. Mas como eu tenho essa técnica, né? Essa foi uma Kombi que caiu há, acho que uns dois ou três anos atrás na Serra, e nós ficamos, teve 14 horas de ocorrência, tanto que 7 horas eu fiquei lá embaixo junto com a equipe do Bombeiro, que aí como eu tinha essa capacidade técnica de casa, desci junto e resgatamos os outros três que estavam em torno de uns 160, 170 metros abaixo da Serra do Rio Mato. Você manjava descalado, já foi também. Por isso que eu decidi. É um pouquinho de tudo, né? Pois é, mas já colocou a sua vida em risco pra salvar a vida de alguém ou não? É verdade, toda vez que a gente atende um paciente, a gente tá se expondo à questão de acidentes biológicos, digamos assim, tu acaba se arriscando um pouco da tua vida pra poder salvar alguém. Quando eu tô com a minha viatura, né, junto com o pessoal, com a minha equipe, que geralmente tem uma enfermeira, um socorrista junto comigo, um motorista socorrista, a gente tá se arriscando a equipe, nós três, pra salvar a vida de alguém. Nós estamos andando a velocidade mais elevada em ambientes mais confinados. mas é uma opção de vida e eu acho que toda vida que vale ser salva, vale se expor um pouquinho. Claro que não muito, porque também tem uma família esperando em casa, né? O que vale é... Mulher ganhando filho, chegando na hora, também contigo, tu encaminha, já salvou muitas? Já fiz alguns partos na minha vida, né? Já fez também? Vários, vários. Na época do SAMU já vai, já cheguei com várias crianças no colo já. Normal, cesárea, tudo? É um cesárea não, daí cesárea a gente precisa de uma estrutura mais... Intra-hospitalar mesmo. Mas fazia o normal onde, Xandão? No parto normal a gente faz, já fez em casa, já fez no banheiro de casa, já fez dentro da viatura do SAMU. Banheiro, cara? É, porque geralmente a dor é a vontade de evacuar da gestante. Então realmente acontece muito no parto de a vítima estar no banheiro na sua casa. Então a gente dá um jeito ali mesmo, tenta preparar a melhor assepsia possível naquela... Então o que você faz? Água quente e toalhas brancas? Volta no filme assim, cara grita? É, na verdade nós temos nossa viatura. A gente tem equipamentos preparados pra fazer parte normal, né? Tipo tudo esterilizado, a gente tem esse equipamento pronto pra isso. Mas se não tem, vai também, né? Na verdade... É meio natural, né? É o que eu digo. É na caveira real oficial, né, Xandão? É isso aí, a gente tenta fazer o que tem com o melhor recurso possível naquele momento, né? O que tem é um belo programa do Avesso, a gente já volta. Quem tá aqui? Alexandre Cosco, não é Burgo, mas é Cosco. Meu Deus do céu, tá, a gente já volta. Daí galera, aqui é o Felipe Formentim, mesatenista, parolímpico. E eu queria deixar registrado, tô aqui no programa do Avesso, queria deixar registrado que o humano não tem jeito. O cara só tem grau e eu ganho dele só com uma perna e sem enxergar. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Bistec Supermercados, Fiat Duna, Freta, Metropolitan Mall e Unesc. Voltamos, Pitbull, onde? Avesso. Avesso de hoje. Quarta, hoje, hoje, recebendo o Xandão Costa. Parabéns, gente, o Xandão é fera, além de um excelente médico, é um cara de um caráter nota 10. O Max Dauel não está mandando um beijão aqui. Tem mais, ele é grandão, ele ajuda, nos protege muito na ambulância. É um paizão, estão falando. É, isso aí, galera do SAMU aí, abração pra tua mãe. Xandão, quantas horas dura um plantão? Geralmente, a escala é de 12 horas. A 12 é tranquilo, então não é um negócio problemático. É, mas geralmente, tipo assim, são linkados, no meu caso, particularmente, são linkados plantão, tipo, de um local pro outro, né? Então, às vezes... Aí complica. É, tipo, hoje eu tô no São João, amanhã eu tô no São José, amanhã a noite não tem móvel SAMU, sexta em São José. Então dá 48 vaguinhas aí, seguidas de trabalho. Sem dormir, cara? É, a gente consegue cochilar um pouquinho. Dá uma cochiladinha. Dá uma madrugada, quando tá, assim, tipo, menos paciente, não tem ninguém pra atender. Às vezes não dá, mas geralmente a gente consegue cochilar umas duas vaguinhas no plantão. E aí tu consegue no bar? Também não. Também, né? Toda terça, sexta e sábado eu tô sempre por lá. Ontem eu tava lá, inclusive, ontem à noite. Cheguei no plantão do SAMU, peguei a esposa e o filhão e... Galera, vai lá pro... Acha a faca nessa cavira, né, mano? Mas galera, vai lá por você? Também. Seu amigo, pelo Xandão. Ah, também, também, com certeza, graças a Deus. Tem paciente que você salvou e vai lá? Ah, tem. Contigo? Tem vagas, tem vagas pacientes que vão lá. Isso é muito gratificante, de pacientes, colegas de trabalho e conhecidos, assim, é bem legal esse feedback. Xandão, como é que funciona, como é que funciona, você falou de colega de trabalho, a divergência entre as mentes dos médicos? Você, por exemplo, tá no plantão agora, falou que era, sei lá, apendicite. Certo. E o cara vai dizer que é intestino virado. É, na verdade, na sua grande maioria, pelo menos falando particularmente pela minha pessoa, né, eu não tenho problema nenhum com colega, assim, raras as divergências que a gente tem e, na maioria das vezes, se conversa, se troca ideia, se discute os casos e a gente tem um respeito, pelo menos no São José, com meus colegas que trabalham diariamente comigo, no São João da mesma forma, no SAMU, a gente, né, troca ideia e pensa em prol do paciente, que eu acho que é o que realmente vale. O problema das pessoas são os egos. Se os egos for deixar de lado, as conversas acontecem e tudo dá certo no final. Mas nós, pacientes, devemos questionar os médicos, Xandão? Ou tu acha que a gente deve confiar a partir do momento que, né, apostou nesse médico, vamos fazer o que ele mandar? É, na verdade, é uma coisa muito particular de cada paciente, né, eu acho que se você tem o direito de não concordar com aquela, talvez, daquela ideia médica... E buscar um outro posicionamento. E buscar um outro posicionamento. Ou até questionar aquele próprio médico, né, a questão é tudo como eu digo, sempre como é feita as coisas, né, se você questionar com a educação, será respondido e explicado da mesma forma. Às vezes, tem uns questionamentos ou uma contrariedade do paciente de forma, né, de má educação, que aí isso acaba quebrando um pouco a relação médico-paciente, que isso é o problema. Educação. Educação é a palavra de vez, né? Porque essa decisão é fundamental, né, Manu, porque depois as coisas acontecem, aí fica, né, ah, mas e se tivesse feito isso e aquilo? Não, peraí, né, ou tu confiou no profissional, o ensino não joga nessa hora, né? É bem assim, na verdade, quando acontece a coisa tem que ser feita e, às vezes, alguns familiares não entendem. Quando a gente diz, ah, tem que operar ou vai ter que fazer tal coisa, que acha que não é grave. Não, é fazer aquilo ali, ou senão, daqui a meia hora, uma hora, o paciente pode estar morto. Então, às vezes, são coisas, cateteísmo mesmo, que a gente faz, né? E não dá pra dizer, eu avisei, né? É. Ah, eu avisei, o cara morreu. Já aconteceu muito caso, Xandão, de falar assim, ó, viu? É, não, mas... A gente falou pra vocês isso. Graças a Deus, eu sempre consigo, digo, entrar na mente do familiar do paciente e fazer com que seja feita a conduta correta e, graças a Deus, o desfecho tem sido sempre favorável. Mas eu, como paciente, eu posso me negar a receber um tratamento, né, Xandão? Positivo, com certeza. Você não pode me obrigar como médico. Negativo, é, assim, acho que assim, ó, é o que eu digo, às vezes o paciente chega lá, ah, quero fazer medicamento, não, eu não quero fazer isso aqui, não quero fazer isso aqui, beleza, você pode ir embora. Aí, não, mas eu quero que eu quero, aí alguns dizem, não, eu quero receita e atestado. Não, você tá se negando a esse ato médico. A partir daí é uma alta pedida, você tá por sua conta e risco, né? Então, não tem assim, tipo, eu não quero fazer esse procedimento, não quero fazer isso, mas eu quero uma receita e um atestado pra cá. Não, isso não existe. Então, ou você dá continuidade naquele tratamento médico, ou você simplesmente, ok, eu não quero fazer isso, pode ir embora. A Pit, toda semana, ela tá morrendo, ela chega aqui, ela tá morrendo com alguma coisa. Todo dia eu acordo com alguma coisa. Hoje em dia tem até um, um, não é um aplicativo, mas um site, é, que ele vai fazendo o diagnóstico, no final ele detecta, Xandão, é maravilhoso, não precisa de vocês. Não, não é, Xandão, todo dia ela chega aqui com alguma coisa, ela tem algum problema. Tem muita Pit Burgo que chega na tua frente, já que vai morrer todo dia. Tem bastante, tem bastante. Às vezes vocês dizem que não é nada, a gente diz, não, esse médico não tá certo, cara, vê direitinho. Às vezes tem isso, sabe, Pit? Às vezes a gente, pô, investiga, pô, fica tranquilo, tu não tem nada, tá tudo bem. E muitos saem de lá tranquilos e calmos, né, porque realmente achavam que eu ia morrer e isso é legal, a gente tranquilizar, isso também faz parte do tratamento médico. Mas tem alguns assim, bah, mas não tem nada mesmo. Eu falei, mas tu tá triste porque a gente não encontrou nada? Tem que estar feliz, né? Alguma coisa tem, eu tô sentindo que tem, entendeu? É, então tem muito, tem bastante Pit Burgo, mano, por aí. Mas nem que você recebe uma aspirina, o cara não quer? Pelo menos dá alguma coisa, doutor, pra eu dizer que eu... É, às vezes... Medinho, deu cinquentinha na farmácia, assim, pra dizer, ah, pronto, comprei. Ah, pelo menos um charopizinho, daí eu vou dizer... Eu sou meio chato com isso, eu digo, não, querido, você não precisa de nada mesmo. Vai, tchau pra ti. É, eu... Qualquer remédio faz bem e faz um pouquinho de mal, né? Todos eles têm. Então assim, eu vi uma coisa, eu estava na emergência esperando um amigo, e eu vi um rapaz que me chamou muita atenção. Ele estava muito nervoso. E aí, ele fez uma confusão, eu estava de longe, fui depois conversar com a atendente. E eu perguntei-se, por quê? Eles estão, ele é dependente de... Sei lá, de morfina. Certo. Ele é dependente de morfina, ele fica circulando os hospitais, nos plantões que os médicos não estão, porque os médicos já conhecem ele, pra tentar conseguir a morfina. Acontece muito isso, Xandão? Infelizmente, também acontece isso. Acontece isso, pacientes que... É o que eu sempre digo, assim, o viciado em morfina é uma coisa, ou outras drogas, né? É muito relativo, né? Tipo assim, pacientes... Se for um paciente, por exemplo, oncológico, que tem dor, se ele usa a morfina, tirar a dor dele, isso não é vício. Isso é questão de sobrevivência pra ele, né? Pra ter um pouquinho de qualidade de vida nesses poucos momentos que ele tem. Então isso é o respeito, e isso é tratado com uma forma muito tranquila por nós todos os médicos, a gente tirar, aliviar a dor dos pacientes. No entanto, tem alguns pacientes que acabam ficando dependentes de opioides, ou outras drogas, né? Isso é um pouquinho complicado nessa área. A gente, geralmente, tenta aconselhar o paciente, conversar com ele. Mesmo esses pacientes, eu também tenho uma relação muito boa. Eu converso com eles e a grande maioria até entende que tem um problema, que também quer se resolver, ou a gente acaba acionando o centro social e colocando outros colegas da estrutura do hospitalar na parada, né? Não, olha, na parada aqui não dá tempo pra mais nada na parada, Pitty, porque acabou. Acabou, Xandão, adorei o papo contigo. Adorei estar aqui com vocês também. Antes de ir embora, dá pra dar uma geral na Pitty, ver se ela tá legal? Ah, com certeza. Hoje eu tô sendo... Não, eu vou te contar o que eu tenho. Olhando aqui, eu já vi que tá ok. E mais uma vez, o dia foi salvo! Graças ao programa do Avesso e as meninas superpoderosas, a Pitty e o Mano. Até a próxima, pessoal!